No teu rio de água viva tem sede Vou te buscar, bater e pedir até te intimizar Se eu te ouvir e sei que não irás negar As bênçãos disponíveis em tuas mãos Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Eu quero a bênção, a bênção A bênção de te conhecer melhor A bênção de sorrir em qualquer situação Pois tua graça não é suficiente para passar Eu quero a bênção, a bênção A bênção de te conhecer melhor A bênção de sorrir em qualquer situação Pois tua graça não é suficiente para passar Eu disse pra minha alma Deixa de ser besta A graça de Deus é suficiente para passar Eu disse pra minha alma Deixa de ser besta A bênção de sorrir em qualquer situação Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Em sol de pão viverá o homem Agitou a palavra que tem a vontade de Deus Obrigado.